Fala família, mais um Sepulveda Responde. Vou responder a pergunta aqui do Bruno Martins. E ele pergunta aqui o seguinte. Fala Chico, como você está? Tudo bom? Chico, gosto muito do seu trabalho e gostaria de sua opinião. Tenho interesse na compra de umas 600 cilindradas para o dia a dia. Presta atenção hein galera, dia a dia. Porém, as duas que mais me agradam foram a Kawasaki Z650 ABS e a Suzuki SV650A, também ABS. Estou em dúvida, pois na minha região possui apenas a assistência da Kawasaki e duas da Suzuki. A SV650 não possui aqui, teria que comprar em outro estado e a rede de concessionárias aqui é um pouco fraca. Já a Z650 tem na concessionária daqui, porém acho ela a moto meio fraca e cara. Poderia me ajudar com sua opinião avaliando o custo-benefício e a qualidade de cada uma. Sucesso em seu trabalho? Continue assim. E aí o Bruno ele coloca aqui os preços. Lá da região dele, tá pessoal? Kawasaki Z650 ABS está por R$ 31.790. E a Suzuki SV650A, também ABS, R$ 26.900. Bem agressivo o preço da Suzuki. Observação, a Yamaha MT07 ABS está em um valor bem superior, de R$ 36.990. Na minha opinião, em relação às duas, acima não compensa. Sem contar o seguro que está muito caro por aqui. Vamos lá, Bruno. Achei sua pergunta muito parecida com a dúvida de muitas pessoas que frequentam aqui o canal. Muita gente tem essa dúvida das motos de média cilindrada street, de média alta. Vamos botar média alta cilindrada. Às vezes eu me confundo um pouco, mas vocês me orientem aí. Porque na minha opinião, existe a média baixa e essa é a média alta. E tem as de alta cilindrada. Então essas motos, na minha opinião, são as que vão dominar o mercado de agora em diante. São motos bicilíndricas, são motos aí na faixa das 600 cilindradas. São motos com custo-benefício excepcional. São motos que não consomem tanto assim, são motos que tem um consumo ok para a sua categoria. São motos leves, motos que você tem aí dois propósitos, às vezes até três. Mas esses dois propósitos de uso urbano e uso em viagens, é viagens solo, tá? Viagem com garupa nenhuma das duas vai rolar, tá? Mas viagem sim, viagem solo dá. São duas motos excelentes. Eu acho que o futuro é esse, tá? E além dessas duas aqui, eu vou no final dar a opinião de mais uma, tá certo? Mas gostei muito da sua ideia aqui e eu tenho certeza que isso vai gerar muita opinião aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos ver a ficha técnica da... Eu vou falar por alto, tá? Eu não vou falar toda a ficha técnica. Da Z650 da Kawasaki. Então vamos falar aqui que é um motor de quatro tempos, dois cilindros paralelos, tá pessoal? Quatro válvulas, refrigeração líquida, são oito válvulas, desculpa. Oito válvulas, dois cilindros paralelos e um motor de quatro tempos, claro. Refrigeração líquida, 649 cm³ de cilindrada e vamos ver aqui o que interessa mesmo, que eu já separei aqui. Peso em ordem de marcha, 187 kg, uma moto muito leve mesmo para a sua categoria. Capacidade do tanque boa, 15 litros. Já já a gente faz o comparativo, transmissão de seis marchas, seis velocidades. Aí fala aqui dos freios, tudo muito parecido. Agora, vamos usar o que interessa mesmo, na minha opinião aqui, do que vai diferenciar uma da outra, tá? Porque o resto é muito parecido. É a performance dela. Então, potência máxima, 68 cv a 8.000 rpm. E o torque máximo é de 6,7 kg a 6,5 kg. O que é legal dessas motos, aquelas... E aí eu tomo a MT-07 como referência, MT-07 são 7 kg, praticamente 6,9, 7 kg, entregando também em uma faixa parecida, só que menos. E é mais linear. Por isso que a MT-07 é tão cara. É uma moto que tem o crossplane, é um motor crossplane. É uma moto muito, muito completa nessa questão. A economia, o balanço de economia e a performance, que é torque, potência. E o consumo, muito bom, galera. Essa aqui, infelizmente, eu não tenho um perfil com o consumo delas, tá? Mas essa aqui que eu acabei de falar é a Z650 da Kawasaki. Agora vamos pular para a SV650. E aí, para vocês terem ideia, o motor é de 4 tempos também, refrigeração líquida, 2 cilindros a 90 graus. Olha que legal, é o V-Twin. É o famoso V-Twin que eu vou falar já já. Deixa eu ver aqui quantas válvulas tem. Não está falando aqui, aqui não diz quantas válvulas. Enfim, vamos falar do peso. Ela já é uma moto mais pesada, ela tem 197 quilos, peso cheio. Tanque de 14,5 litros, tá? São 645 centímetros cúbicos de cilindrada. E aí, vamos falar da 6 velocidades também. Vamos falar agora da... Não diz aqui quantas válvulas. Não está dizendo aqui. Enfim, vamos falar aqui da performance. Então, essa moto já, a SV650, ela entrega 76 cavalos. 76 cavalos a 8.500 RPM. Eu estou olhando assim porque está muito pequenininho aqui, tá? Eu estou tentando ampliar aqui, mas está bem pequenininho. 76 cavalos a 8.500 RPM. E o torque dela é de 6,5 kg a 8.100. Então, vamos só olhar lá. Torque da SV650, 6,5 kg a 8.100. Torque da Kawasaki, vamos olhar aqui. Vamos lá, passando. Torque da Kawasaki, está aqui no final. 6,7 kg a 6.500, ou seja, ela entrega torque muito antes. Moto torcuda para o trânsito é mais confortável, ok? Não vamos imaginar a velocidade final, a cavalaria, tá? No caso, a Z650, ela vai dar muito mais conforto para você. Você não vai precisar trocar tanta marcha assim. Ela já entrega muito torque, que é praticamente a mesma coisa, 6,7 kg lá é 6,5 kg a 6.500. Então, muito mais interessante do que a SV650 nesse quesito, tá? Cavalaria, a SV ganha muito fácil, né? Muito mais, 76 cavalos a 8.500, enquanto a Kawasaki, ela entrega 68 a 8.000, né? Mesma coisa, é equivalente, tá? É muito equivalente, elas são muito equivalentes. E aí, Bruno, sinceramente, o que vai ponderar aqui, o que vai pesar aqui, na minha opinião, são duas coisas, são três coisas. O valor do seguro, que eu não sei, para a sua cidade e para o seu perfil, isso pesa também. Você tem que olhar o valor do seguro, porque é uma coisa que a gente pode estar olhando aqui friamente, quando eu falo da ficha técnica, aí você vai falar, ah, mas uma é melhor do que a outra. Cara, elas são equilibradas, elas são equivalentes. Eu acho que a Z, ela sai um pouco à frente, ela fica um pouco melhor do que a SV650, porque, na minha opinião, eu prefiro torque. O meu perfil é de torque. Essas motos de média e street, né? E aí, seguindo a linha da MT-07, elas são motos muito equilibradas. Elas são motos para rodar na cidade, mais na cidade, e para viagens esporádicas. Então, você tem que ter um equilíbrio aí de torque muito bom, para que você não tenha que ficar trocando marcha, para que não seja uma moto tão pesada. Então, a Z é mais leve, 10 quilos mais leve do que a SV650. Então, eu acho que ela acaba sendo uma moto mais interessante para o uso urbano e para o seu conforto. Mas vamos lá, deixa eu também levantar a bola da SV650. Ela tem um dos motores que mais me agrada, assim, logo depois do crossplane, esse motor V-twin da Suzuki, ele é um motor espetacular. É um motor que tem aí quase 20 anos de, ou seja, já não tem mais de 20 anos de projeto. É um motor consagrado. Não tem o que se falar desse motor, absolutamente. É um motor que já é consagrado, ele é embarcado nas V-Strom, desde a primeira V-Strom. Então, eles tiraram esse motor, botaram, pegaram, né, incorporaram esse motor na Gladius, na primeira, né, a primeira Street, né, dessa categoria da Suzuki. Com esse motor, colocaram o V-twin lá, ela ainda ganhou dois cavalinhos em relação à V-Strom 650. E a SV650 é a evolução da Gladius. Então, ela perdeu, ela tá mais leve, a SV650, ela é mais leve e eu acho que também é um pouco mais potente. Aí tem uns dois, um ou dois cavalinhos a mais do que a Gladius. Então, os caras, eles estão tirando aí, estão apertando e tirando tudo que podem de cavalaria desse motor V-twin. Que é um motor excelente, um motor equilibrado, um motor que não vibra, é um motor em V, muito gostoso. Quem já rodou no motor desse, eu tenho um motor em V da Ducati, né, que tá no Cajivão. Galera, só rodando no motor em V e um motor de alta performance como esse, que alcança aí 76 cavalos e um motor com muito torque, é que dá pra entender o quão gostoso é rodar no motor desse. Porque é o motor mais comum, é o bicilíndrico paralelo. E esse é um motor ok, é legal, é uma delícia também, vibra muito pouco, é muito gostoso. Mas você tem a sensação de rodar num motor desse, que até pelo fato do formato dele, ele entrega aí um centro de gravidade muito bom. Sendo que a própria Z também tem aí uma qualidade boa, porque o tanque é mais baixo, o tanque de combustível. Então, ela acaba entregando aí também um centro de gravidade muito equilibrado pra sua ciclística. Então, é complicado botar essas duas na mesma panela e dizer assim, ó cara, vai nessa, vai nessa. Porque elas são muito equivalentes. Então, o que que vai pré-ponderar aí pra sua escolha, Bruno? Seguro, cara. Você vai ver seguro. Claro, das três, a última é seguro, tá? Você tem que ver o seguro e o seu perfil e ir pra sua cidade. Segundo, é se você se adequa a essas duas motos, se você curte mesmo a questão do layout da moto, se é do teu gosto. Eu, particularmente, e aí eu vou ser bem sincero, eu não curto moto transformer não, mas em relação à tecnologia embarcada, e eu acabei esquecendo de falar, tem embreagem deslizante, né? As motos da Kawasaki, praticamente todas, desde a menor cilindrada às top, todas têm embreagem deslizante. E pra quem não sabe, eu vou sempre explicar. A embreagem deslizante é um mecanismo, é um mecanismo que eu tomo como segurança. Por quê? Ela evita travamento da roda traseira. Então, se você fizer uma redução muito brusca, ela é um acessório, né? Um acessório não, mas um equipamento de segurança e de performance pras motos. Então, quando você vai fazer uma redução muito brusca, essa embreagem deslizante, ela evita o travamento da roda, então você pode fazer um mergulho na curva muito mais seguro, sem que ela perca o fundo. Então, no caso da gente, meros mortais, a gente não trabalha com performance, como o Duval Careca, por exemplo, que dá várias dicas, acessem lá o canal do Duval. E no nosso caso, que a gente vai fazer os urbanos, vai rodar mais devagar, a embreagem deslizante, ela serve mais como segurança. Ela evita o travamento da roda, caso você tenha que fazer uma redução brusca. E ela vai evitar esse travamento e você não vai perder a roda traseira. Não vai perder a traseira e não vai tomar um capote. Então, eu acho que é muito também, muito interessante, essa questão da embreagem deslizante. E eu sempre bato. As motos da Kawasaki, elas têm um design superior, elas têm um acabamento superior a qualquer outra, tá? E a durabilidade das motos, assim como da Suzuki. Eu sou um apaixonado por Suzuki, eu nunca tive Kawasaki, tá? Mas eu levanto muito a bola da Kawasaki. Porque realmente os caras estão no topo, assim, em relação à qualidade de construção das motos. Mas essa moto da Suzuki é um tanque de guerra também, como a maioria das motos da Suzuki. Vocês estão vendo que eu estou completamente confuso? E tipo, poxa, e aí, tio Chico, qual das duas você vai falar? Fala logo, pô. E aí vem o último quesito, que é o primeiro, na realidade, que você tem que tomar como base. É o preço, é o custo-benefício. Porque eu não estou nem falando de consumo de combustível, porque realmente eu não tenho ideia, tá? Não vou nem chutar aqui, mas acredito que pelo fato delas serem muito parecidas na sua ficha técnica, deve ser a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Elas são muito parecidas. E aí, quem leva vantagem praticamente em tudo é a Z650. Por mais que você tenha dito que ela é mais fraca. Mas é porque você está olhando na cavalaria. Você está olhando, ah, porque ela tem 68, enquanto a outra tem 76. Mas, Bruno, não é assim que faz a leitura da ficha técnica. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui especial para a gente fazer a leitura da ficha técnica. Principalmente quando a gente faz comparativos. Leitura da ficha técnica, não é só você olhar, ah, essa ganha, essa perde, essa ganha. Não, você tem que simplesmente fazer um peso para cá, peso para cá, peso para cá, peso para cá. Bom, ela tem mais cavalaria, peso para cá. Já essa aqui tem mais torque, peso para cá. Essa é mais pesada, tem mais cavalaria, mas é mais pesada. Peso para outra, que é mais leve. Então, depende muito, cara. Não é só você olhar a cavalaria e já dizer, bom, essa é forte. A outra tem uma cavalaria menor, mas é 10 quilos mais leve. Você já pensou nisso? A Z650. Ela tem uma cavalaria menor, mas ela é 10 quilos mais leve. Ou seja, esses 76 cavalos da Z650 já perde muita coisa aí, porque ela já é 10 quilos mais pesada. Você entende? Então, a gente não pode ler a ficha técnica simplesmente olhando a cavalaria e olhando também a ficha técnica pelo torque. Não é assim. A gente tem que ter uma visão mais crítica e mais aprofundada, que eu vou mostrar para vocês num vídeo futuro. Na minha opinião, vence na questão performance, custo-benefício? Não, mas na questão performance e na questão de ciclística, de consumo e do conjunto mesmo, e até mesmo pela embreagem deslizante, vence a Z650 da Kawasaki. É muito melhor, é muito mais moto, tá? Mas no custo-benefício, que é o que você quer mesmo, vence sim a Suzuki SV650. Ela está com um valor absurdo de R$ 26.900. É muito bom esse valor. E aí muita gente não se toca. Por quê? A dona Suzuki, que é uma morta-viva, ela não faz publicidade. Ela não faz marketing. Ela não trabalha nem com a gente que é youtuber, que é produtor de conteúdo, influenciador digital. Eles não querem trabalhar com a gente. Eu tenho contato, inclusive, com o pessoal da Suzuki, parte do pessoal da Suzuki. E aí também vou colocar um pessoal da JTZ. Tudo bem, não é a mesma coisa. Não é a JTZ, mas é da mesma família. Mas é a política que impera nas duas marcas, nas duas empresas. Tanto na JTZ, na JTZ, como na JTZ. eles não investem em publicidade. Eu não entendo por que eles fazem isso. E aí as motos que passam com a Gladius são motos que perderam venda, perderam mercado. São motos excepcionais. Claro que a Gladius tem um painel deficiente, mas o resto não é. Eu acho que a única coisa que a Gladius perde, que perdeu, era o painel. O painel fraco, o painel que tinha pouca visibilidade, poucas coisas. Não tinha nem marcador de combustível. É um absurdo uma moto dessa, sem marcador de combustível. Mas é uma moto excelente. Perdeu o mercado. Foi uma moto injustiçada. Uma moto que ninguém entendeu. E aí eles fizeram o quê? Colocaram a SV650 no lugar da Gladius, que é a evolução. Já melhorou bastante. Mas continua sendo uma moto incompreendida. Porque ela é, hoje, a moto, a street de média alta cilindrada, bicilíndrica, o melhor custo-benefício do mercado. Não tem ninguém. Não tem pra ninguém. Se alguém me perguntar, Tio Chico, MT-07 ou SV650? Pô, SV650. MT-07 é 10 mil reais. Não é esse cara? 10 mil reais. Galera, com 10 paus, você compra um kit completo de EPI, você viaja, paga o combustível, ainda volta, ainda sobra dinheiro pra você pagar seguro, pra você fazer um monte de coisa. 10 paus, galera. Tá? Então, é muita grana pra um MT-07, que é uma moto excelente, mas é equivalente. Peraí, pô. Ah, mas é crossplane? Tá, e aí? Mas é equivalente. São motos equivalentes. O picolé de chuchu viaja, mas viaja na maionese. Mas tem muita gente comprando MT-07 e desdenhando a SV650. Não, tá? Eu, hoje, eu não tenho mais MT-07. Quem ganhou foi a Vivi. Então, parabéns, Vivi, no sorteio que vocês vão assistir aqui. Assistam aqui, vocês vão ver que a Vivi ganhou. Em breve, vocês vão ver a minha entrevista com a Vivi, mostrando a alegria dela. Ela nem imaginava que ia ganhar uma moto dessa. Ela é professora. Mas ela dirige, ela pilota, tá, pessoal? Mas hoje, se eu tivesse a fim de uma moto dessa, eu não compraria a MT-07, tá? Uma moto dessa, que eu digo média alta, eu não compraria a MT-07. Não mesmo. Eu iria lá na Suzuki, pegaria essa promoção. Tá muito agressiva. R$ 26.900. Aqui em Salvador também tá esse mesmo preço. Tá bem agressivo. Acho que, assim, das duas, uma. Ou os caras da Suzuki tão querendo queimar estoque. Pode ser isso também, tá? Mas aí, peraí, galera. Não tô querendo botar linha na fogueira dizendo, ah, os caras tão queimando estoque porque a moto não vem mais, vai ser descontinuada, não vai ter mais peça, vai ser uma... Galera, calma. Ela pode ser descontinuada como qualquer outra pode ser descontinuada. Mas eu não acho que a J. Toledo descontinue essa moto. Essa moto ainda tem muita lenha pra queimar, tá? O que eu acho é que os caras estão com muita moto no pátio. Tem muita moto lá guardada. Eles querem queimar esse estoque. Talvez porque venha um modelo novo, talvez porque ela seja descontinuada, ou talvez porque eles precisam mesmo queimar esse estoque pra poder girar dinheiro. É isso que eu tô imaginando, tá? Não é porque a moto é uma porcaria, não. Ela é boa pra caramba. Então, se você tá afim de pegar uma moto dessa pra curtir mesmo, pra viajar solo, nenhuma dessas aqui presta com garupa. Não dá. Se você, Bruno, tá precisando viajar com sua esposa, sua namorada, Bruno Martins, tá? E você, meu inscrito também, que tá na mesma dúvida, essas motos não são pra você, tá? Essas motos de média alta é uma moto extremamente desconfortável pro garupa. Aí eu vou recomendar, no caso, uma Vestron 650, tá? Ou uma antiga G 650 GS, tá? Mais antiga. Mas essa moto aqui é uma moto pra viagem solo, tá? Esporádica e pra uso urbano. São excelentes, tá? Você vai ter a esportividade, você vai ter conforto, solo, um pouco, né? Porque esse banco não é tão bom. Mas é uma moto muito gostosa de pilotar. Então, meu veredito fica assim, Bruno. Em primeiro lugar, Suzuki SV 650A com seus R$ 20.900, R$ 26.000, desculpa, R$ 26.900 pra aquisição. Enquanto, em segundo lugar, vem minha segunda sugestão. Que tal você esperar um pouco mais? Esperar até o Salão Duas Rodas. E ano que vem vai chegar a CB600, a CB500F. CB500F ela vai vir repaginada, tá? inclusive a Honda ela já patenteou a nova o novo design da CB500F. E essa moto ela vai vir muito interessante. Também é uma moto bicilíndrica, com cilindros paralelos, arrefecimento líquido, blá blá blá. É uma moto inferior, tá? Em relação à potência, à performance, mas é uma moto superior. No custo-benefício, porque ela é mais barata, na realidade ela vai bater aí, vai competir exatamente com a SV650, mas aí não vamos falar de cavalaria, não vamos falar de torque, vamos falar de custo-benefício, aí a CB500F ganha de lavada de todas essas duas. Por quê? Ela vai ser mais econômica na manutenção, ela vai ser mais econômica no custo-benefício, na aquisição também eu acho que um pouco mais barata, ela vai ser uma moto full LED, enquanto a SV650 não é, tá? É halógeno ainda, uma coisa meio louca, mas infelizmente é halógeno ainda, lâmpadas, enquanto a CB500F já vai vir toda full LED, um painel completasso mesmo, tudo bem, essas outras também tem painel completo, mas aí você vai pegar uma moto que é lançamento mundial, já tá rodando lá na Europa, então os caras vão trazer pra cá no ano que vem. Então, minha sugestão, tudo bem, você tá querendo comprar agora? SV650, 26.900, tá bom pra caramba o preço, mas, em segundo lugar, vai de CB500F, cara, você vai ter muito mais motos, você vai ter uma moto, você não precisa de tanta coisa assim, ela também não vai legal de garupa, tá? É o mesmo esquema, só que você vai ter uma moto muito mais barata pra você manter, tá? Aquisição parecida com a SV650, né? 26.900, 26.000, mas a manutenção muito mais em conta. É uma moto também duradoura, vai lhe dar a potência adequada, mas é inferior às duas que você citou, tá? Por último, a Z650, tá? Por último, eu escolheria ela. Só mais uma observação que vai tirar um pouco da vantagem também da Z900, da Z650, desculpa, pessoal. É o custo de manutenção. Custo de manutenção Kawasaki, muita gente dizendo, não, não é, a BMW é mais cara, não, não é, galera, é a Kawasaki mais cara mesmo, tá? É um inscrito querido, até me corrigiu, eu falei que, eu acho que a Z650, a Versys, até comentei assim, que era de 3 em 3 mil, não, ele me corrigiu, o Chicão, eu tenho uma dessa de 10 em 10 mil, eu acho, me corrija, 6 em 6 mil, não sei, tá? Mas não é de 3 em 3 mil, são as Versys, as motos de média baixa, que são de 3 em 3 mil, essas já fica de 6 em 6 ou de 10 em 10, não lembro, mas me corrijam aqui. Então já não fica tão ruim assim, mas é muito pesada a manutenção, o custo de manutenção de uma Kawasaki é lascando o bolso do peão. Então ainda tem esse porém. Então vamos lá, minha sugestão, se você quer agora a moto, Bruno, agora, pronto, você está agoniado, quer pegar essa moto agora, vai de SV650, tá? Se você quiser esperar um pouquinho, espera até o ano que vem, e pega aí num preço legal, a nova CB500F. Você vai ter uma moto aí, muito bonita, dá uma procurada, dá uma googlada aí, e coloca nova CB500F, ou você coloca a CB500F 2019, 2020, ou a patenteada, a CB500F patenteada pela Honda 2019, coloca assim, e você vai ver mais ou menos como ela vai ficar, e tem a da Europa também, tá? A moto vai chegar matadora, inclusive toda a família, da CB, família CB500, com exceção da R, que foi descontinuada só no Brasil, ela vem pra cá matadora, tá? Vem pra cá matadora. A Honda decidiu tirar a R, a CB500R, porque não vende, não vende tão fácil assim, então o pessoal que prefere pegar uma esportiva, pega acima de 650 cilindrados, 650 ou acima, não pega 500, não vendeu muito. Bom, é isso, falei pra caramba, mas eu tentei passar aqui a minha opinião, tá? A minha opinião. Eu gosto muito dessas perguntas mais estratégicas, de mercado, qual dúvida, qual moto comprar, porque eu tô sempre dando uma ideia de você, claro, você quer comprar com a razão? Beleza, quer comprar com a emoção? Massa, mas eu também tenho que dar a minha posição, tanto da razão, quanto da emoção, mas também do futuro, então você pensar um pouco, parar, segurar um pouco o dinheiro, a grana, e só comprar depois de 2019. Esse ano é um ano um pouco complicado pra comprar moto, pra comprar carro, 2020 vai chegar com muita mudança, então, por exemplo, eu mesmo, eu não vou pegar a Tracer esse ano, eu tô pagando consórcio, eu não quero ser sorteado, eu tô, às vezes eu pago o consórcio atrasado, só que eu vejo que eu tomo também prejuízo porque recebo multa, então, eu não quero receber essa moto, eu não quero ser contemplado, porque eu sei que vai vir uma Tracer nova, né, já que mudar a MT-09, eu espero que venha uma Tracer nova, então eu não tô com pressa de pegar a Tracer, nem um pouco, nem se eu pegar no ano que vem, eu prefiro pegar em 2021, não tô com pressa, tô pagando, tá de boa, o valor tá legal, então eu não tenho pressa, e vem moto diferente aqui pro canal, vocês vão ver as loucuras aqui do Tio Chico, mas, mais pra frente, daqui a uns 2, 3 meses, vocês vão ver moto nova aqui, vocês vão se surpreender, mas, 2019 é um ano complicado, é um ano de ato, é um ano de mudança, é um ano que muitas motos elas serão mudadas, motos de média, de alta, eu já fiz um vídeo falando disso, é esse aqui, então, eu acho legal ter um pouco de parcimônia, pensar um pouco, se vale a pena pegar a SV, ela tá na promoção boa, o preço tá bom mesmo, a moto é boa, tá, mas eu queria colocar essa pulguinha, a CB500F, então vale a pena esperar um pouco mais, pela CB500F, tá, e aí eu não tô falando que é ronda, porque tem, é, é, concessionárias no Brasil inteiro, queira, se lascar, pô, isso não tem nada a ver, a questão é da moto, qualidade da moto, certo, e custo-benefício, não porque tem rede autorizada a Honda, eu tô querendo que a Honda se lasque, entendeu, em relação a sua rede autorizada, eu sou contra isso, assiste esse vídeo aqui, ó, eu sou contra essa porcaria, esse lixo que a gente tem no país, de rede autorizada, rede autorizada o cacete, você tem que ter, concessionárias, multimarcas, tá bom, é isso que eu vou levantar aqui, e tô me lixando pras montadoras que não gostarem, tá bom, deixa aqui seu comentário, dá a sua opinião, vamos ajudar o Bruno aqui pra saber, o que que ele acha, o que que você acha, ele não, o que que você acha, tá, deixa a sua opinião aqui, não esquece de dar o joinha, e agora vem o jabazão, tá, se você não tá afim de ver esse jabazão, pode fechar, não esquece de antes de fechar, dá o joinha, tá, e se inscreve no canal, bom pessoal, eu tenho esse site aqui, que é o chicocepulveda.com.br, site de rifas, eu tô rifando duas motos no momento, que é uma Linde 125, que é uma scooter, por 20 reais, a cota, tá, são 600 cotas de meta, então vejam lá, entre lá, leiam a regrinha, tem toda a regrinha lá, acessem o site, clica lá, na scooterzinha, vocês vão ver todas as regrinhas, como é que funciona, são 20 reais, custa 20 reais cada cota, e aí vem a, o meu estímulo, pra você que tem moto grande, e a pensa assim, ah, põe uma scooter, essa moto é 125, não presta pra nada, presta pra muita coisa, tanto que, eu até quero comentar, ô motoca, meu sócio motoca 071, é o seguinte, sabe o que você tinha que fazer? Deixa a tia Mara, deixa a tia Mara, pra rodar final de semana, cara, e aí quer uma, uma sugestão do seu amigo aqui, seu amigo sócio, pega uma, uma scooterzinha, cara, uma scooter, simples, e vai trampar, cara, vai rodar na cidade toda de scooter, porque você não vai ter, preocupação nenhuma, se vão derrubar, se vai quebrar, nada, principalmente uma scooter dessa, com uma Linde 125, porque, cara, a galera tá derrubando, já derrubou duas vezes a tia Mara, e parte o coração da gente, vê uma moto que é uma relíquia, é uma moto linda, e toda hora tem um estúpido, ou uma estúpida, que derrubam essa moto, porque não sabem dirigir, porque o motoca, ele estaciona direitinho, então motoca, minha sugestão, vai de Linde, cara, pega uma, uma scooterzinha dessa, é, é essa, esse tipo de veículo, que eu quero mostrar pra vocês, tá valendo a pena pegar uma scooterzinha, pra rodar no dia a dia, pra dar cacete mesmo, parar no lugar, não se preocupar de roubo, e nem nada, então por isso, você que tem uma moto grande, quer participar aqui da rifa, vai, pega a cota, custa 20 reais, da Linde 125, vamos acabar logo com isso, porque assim, eu quero abrir a mente de vocês, que eu quero colocar mais scooters aqui no canal, e essa Linde tá demorando, a galera não entendeu muito bem a vantagem de ter uma scooterzinha dessa, fica pensando, é 125, não presta pra nada, presta, muito mais do que uma moto grande, que você vai pro trânsito, é aquela coisa pesadona, aí você fica ainda correndo risco de danificar uma moto relíquia, pega uma scooter, cara, vai trabalhar com ela, você vai ver a economia que você vai ter, e a segunda moto é a clássica, CB400, 1981, tá, com 37.000, tá, um pouquinho mais, porque o Renatinho, ele tá usando, porque moto usada, é legal, então acho que tá com mais de 38, 37.000, deve tá com 38 agora, essa moto eu tô reformando ela toda, vocês vão ver agora em maio, em maio, vocês vão ver ainda pra pintura, tá, porque o Renatinho, ele tá terminando agora de fazer, é, motor, essas coisas, trocando tudo que é necessário, porque a moto é toda original, galera, toda original, então eu tive que trocar algumas coisas que já estavam enferrujadas, escapamento, algumas coisas que não estavam legais, e não adianta recromar, nem fazer nada, porque vai dar, vai pipocar depois, então eu troquei tudo, então vocês vão ver agora em maio, a moto, essa moto é a moto, minha e do Motoka 071, com essa moto, nós vamos comprar as duas motos da aventura, que nós vamos fazer pra Patagônia, em janeiro de 2020, tá certo, o projeto tá firme e forte, hoje mesmo eu bati papo, hoje sábado, conversei com a Motoka, a gente trocou várias ideias, essa semana agora, que vai entrar, né, no início de maio, nós já vamos enviar as propostas, para pelo menos, vamos ver aqui as montadoras, eu vou fazer um vídeo explicando, tá, mas a gente vai mandar para Piccola de Chuchu, Honda, Royal Infield, BMW, e, não estou lembrando a outra, e Kawasaki, então vamos mandar para essas cinco, as propostas do nosso negócio, e aí, tá no jogo, tá, a gente quer levar uma Royal, Enfield, e Malayan, mas, se a Royal não topar, a gente vai com outra moto, então a gente precisa da ajuda de vocês, para quanto antes, a gente terminar a rifa da CB, para a gente poder comprar essas duas motos, e a gente tocar o nosso projeto, então, se você quer ajudar a gente, independente, se você não quer ganhar a CB, eu espero que você ganhe, mas, se você quer ajudar a minha ou motoca, compra essa rifa, você vai estar ajudando a gente, no nosso projeto, tá, além de concorrer, a essa magnífica, essa relíquia, tá bom, aí eu estou também, rifando a 10 reais, um kit motovlog, com capacete, luva, jaqueta, e uma câmera, a SJ Cam, SJ7, é a mesma que eu uso aqui no canal, tá, vai com o microfone do Dudacel, que é perfeito, é o melhor microfone para essa câmera, é um kit completo, para você começar, o seu motovlog, tá, por 10 reais, 10 reais galera, tá bom, então acessem lá, peço desculpas por essa parte ficar tão longa, mas, é o jabazão que eu tenho que fazer no final, que eu deixei para o final, porque quem não está afim de assistir, não assiste, tá bom, um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência, e até amanhã às 7 da manhã, valeu. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal